Oba, oba, minha rapaziada! Segunda-feira começando daquele jeito e vamos para mais um vídeo de montagens ao vivo, como eu sempre falo. A galera que vai mexer aqui tem que ter criatividade, porque com poucas memórias a gente monta uma música. Então vamos lá, hein? Escarinha de um sofá da batendo o popô no chão. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão. Pre-pre-para, pode par, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão. Pre-pre-para, pode par, vai ser só colocado. Olha o balolinho Mas a nova e ela tá assustada Ela é braba nunca o mole Olha o balolinho do amor 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 Caraca, quem gostou Compartilha, comenta E vamos que vamos, deixa aquele like Pou!